Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo de receitinha caseira para vocês. Hoje eu estou aqui com uma companheira, tá? É a Laila, tá? Para quem ainda não conhece. Fala oi Laila. É a Laila, é a cachorrinha que a gente tem aqui em casa. Tenho duas cachorras e hoje eu vou ensinar a receitinha básica para vocês, tá? Que é para vocês tirarem aquele cheirinho de urina de cachorro de casa, tá? Porque a cachorrinha fica no quintal, né? Então ela faz as necessidades dela, não tem como, né? Mas o cachorrinho faz as necessidades deles no quintal, então eu vim ensinar essa receitinha para vocês para eliminar aquele odor. Porque aquele odor, quando a gente joga água no quintal, fica aquele cheiro de peixe, né? Um cheirinho de peixe cru, né? Se a gente não põe produto certo para eliminar. Então você pode utilizar antes de lavar o quintal, jogar em cima de onde o cachorro fez, ou depois que você lavar, você jogar e passar a vassoura para espalhar, tá? Então vamos lá para a receita. Você vai precisar de 60 ml de água sanitária ou candida, como muitos conhecem, de 60 ml de amaciante caseiro ou industrializado, 40 ml de vinagre de álcool, 60 ml de álcool normal, álcool de uso doméstico, tá? 2 colheres de sopa de detergente caseiro, pode ser o de mercado, a receita está aqui no canal. 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio. Bom pessoal, agora é só você adicionar todos os ingredientes, a candida primeiro, dentro da garrafa, depois o amaciante, tá? Só ir adicionando dentro da garrafa e lembrando pessoal que quando você for utilizar, sempre agitar o frasco. Toda a receita que eu ensino aqui no canal, eu recomendo vocês dar uma agitada no frasco, tá? Para todos os ingredientes estarem unidos na hora de utilização. Tá? É só ir adicionando aqui e vamos para o teste no quintal para vocês verem como que eu faço. Bom pessoal, eu vim mostrar para vocês aqui a parte onde eles fazem as necessidades deles, tá? Eu vou jogar aqui para vocês antes de lavar, de jogar água, vou dar uma esfregada para agir, tá? o produto aqui no chão, matar bem as bactérias. Você pode utilizar depois que você lavar também, que serve numa boa, mas eu jogo antes para depois, na hora que eu for jogar água com a mangueira, não subir aquele cheiro horrível, tá? Que sobe. Pessoal, essas aqui são as duas sapequinhas, tá? Se vocês querem conferir mais algumas dicas, é só clicar em um desses mini vídeos. Tchau, tchau! Tchau, tchau!